Fala galerinha, Ivi Show mais uma vez na área trazendo novidades pra vocês Hoje a gente vai falar sobre dois jogadores que saíram e estão disponíveis no FIFA 23 Antes de tudo eu queria pedir pra você deixar o like nesse vídeo Se inscrever no nosso canal, dar aquela moral e compartilhar esse vídeo pra ajudar no engajamento Bom, hoje lá no FIFA 23 saíram dois jogadores Por incrível que pareça, queira você ou não, são dois jogadores da Premier League E o porquê que a IEI é tão tendenciosa, né? Ela puxa tanto a sardinha pro lado da Premier League Passa FIFA, desde o FIFA 18, 19, 20 que eu comecei a acompanhar 21, 22 é sempre Premier League, os melhores jogadores A gente vai dar uma conferida agora, antes de tudo Deixa o like, é menos de um minuto pra você fazer isso Se inscreve aí no nosso canal e dá aquela moral Bom, galerinha Então, hoje nós tivemos dois jogadores que saíram no FIFA 23 Bom, a gente já tinha durante essa semana o Mahrez, que foi uma excelente carta Inclusive tem um vídeo review dessa carta do Mahrez aqui no canal Se você ainda tem dúvidas sobre o Mahrez, já passa aí Você pode olhar aqui, vai ter os cards aqui no canal no final do vídeo Ou você pode clicar aqui no meu nome embaixo e procurar o vídeo review do Mahrez, tá bom? Bom, hoje saiu o Declan Rice, não sei se se fala assim, né? Da tradução Rice é arroz, centurião E saiu o POTM da Premier League Saíram duas cartas Premier League, um volante e um MEI A gente vai começar aqui pelo Rice A avaliação da carta do Rice, eu não vou ficar encebando muito não Tem umas características nela que pra mim foi bem interessante Essa questão de alta pra defesa pra um volante, pra mim é sensacional Desde que seja alta, alta ou alta média pro ataque Pra mim é simplesmente fantástico Bom, a carta ela vem com 3 de finta e apenas 3 de perna ruim A posição favorita, volante Eu achei isso aqui um pouquinho complicado Porque não tem posição alternativa Pra você fazer questão de link, entrosamento Se você quiser mudar a posição do jogador dentro de campo Muitas vezes uma 4-2-2-2 Dá entrosamento pro Rice Mas não dá pra um MC que não muda a posição Assim como o volante também não muda pra MC Bom, mas isso aqui dá pra ser superado Ele vem com a velocidade boa Um esquema bom dele também que me chamou a atenção São algumas características Por ser Presta atenção aqui Volante Ele tem um fôlego bom A dividida em pé dele Excelente 90 Interceptação 91 A noção defensiva e a combatividade Excepcional 90 de combatividade E aí como eu sou detalhista A frieza e os passes dele também Simplesmente sensacional 90 de frieza 92 de lançamento E 91 de passe curto Cara, eu achei simplesmente uma carta Excepcional Nessas características Nesses atributos dele Tá Muitos atributos bons Agilidade podia ser um pouquinho melhor 75 Não é tão ruim Mas Poderia ser melhor E a parte do ataque Que é a finalização dele Deixa um pouquinho a desejar Mas pô O cara é volante O volante no FIFA Tu vai fazer o que? Pega a bola Toca no cara que tá do lado No MEI No caso o Odegaard Que a gente já vai fazer a avaliação dele também Características do jogador Liderança em campo É aquele cara que você vê assim Que ele fala assim Calma Calma Fez o gol Calma E aí você não precisa acelerar o jogo Ele orienta o time E lançador Aquele Aí é contra a máquina Faz o lançamento Aquele triangulozão Bom O Heist É uma carta boa Boa Pede um SBC Com um jogador da Inglaterra Time 83 Com um jogador 84 Um time também 84 Com um jogador da Premier League E um time 85 Com seleção da semana Vamos dar uma olhada Quanto que esse SBC Tá saindo aqui No Futebim Bom O Heist Tá saindo em torno De 120 mil Com algumas forragens Ele deve sair bem menos que isso Né Você ter alguma forragem alta Pra fazer aqui Principalmente o 85 Deve sair bem mais tranquilo E por causa do informe também Então é 10 20 mil a menos Então acho que é uma carta Que é interessante Pra se testar Se você For testar essa carta Ou já estiver testando E tá vendo esse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou E agora a gente vai fazer A avaliação Review Dele O Potem Odegard Será que é bom também? A carta do Heist Eu achei que é Que é God Rapaziada Achei que vale a pena Achei que vale a pena Bom Vamos dar uma olhada Agora nele Martin Odegard Mais um Jogador Da Premier League Né De praxes Sai jogador da Premier League Eu nem sabia Diferente Do Heist Ele é alta Para o ataque E média Para a defesa Como ele é um jogador De criação O clássico Camisa 10 É bem tranquilo Você ter alta Para o ataque E média Para a defesa É canhoto Finta 5 3 De perna ruim Ele é jogador Do Arsenal Aí ele pode Ter uma posição Alternativa De MC E já se torna Um pouquinho Mais interessante Aceleração dele Bem boa Vamos dar uma olhada Nos critérios Sempre que for Jogador de frente Meia A gente vai olhar Primeiro o ritmo Finalização Passe Fôlego E frieza Aceleração Boa Ritmo Bom Finalização 84 Poderia ser melhor Posicionamento Do ataque Aceitável Visão De jogo Isso é importante Iverson O que que impacta Esse visão De jogo Esse visão De jogo Ele impacta No seguinte Lembra Aquele passe Que você deixa Na cara Do gol Que teu jogador Passou E você não viu E aí você fala Pô eu não toquei ali Mas o jogador Tocou E deu certo Então É essa visão De jogo Que influencia O passe Dele Poderia ser Um pouquinho Melhor O lançamento Porque o lançamento Dele está Pior De que O do Heiss O Heiss Estava Com 92 O dele Está Com 89 Mas o passe Curto Está bem Bom Também Agilidade Boa Frieza Deixou a desejar Controle De bola Condução Excelente Pôlego Agora Vamos Aqui Criterios Características Do bugador Chute De Trivela Jogador Consistente Firula Passes Com Firula Caraca Que carta Que carta Do Odegaard Que cartinha Um clássico Camisa 10 Seria Excepcional Se ele fosse 4 Pelo menos De perna 1 Vamos ver O que pede Esse pot M Aqui Do Odegaard Um time 82 Com jogador Do Arsenal Um time 85 Com jogador Da Premier League Um time Off the Week Nos titulares Quanto Que tá saindo Esse cara Aqui Também Vamos Dar uma Olhada Aqui 80k Caramba Mano São dois Jogadores Por 200 mil Ou menos Eu achei Que vale Muito A pena Muito A pena Pra fazer O meio De campo Do seu Time Tanto O Reis Quanto Odegaard Eu gostei Das características O Reis Vale Vale Lembrar Muito Que o Passe Do Reis Tá Excepcional Cara Excepcional Se você Olhar ali 92 De lançamento 91 De passe Curto Sem contar O fôlego E a linha De defesa Dele E o Odegaard Além Do 5 De drible Vale Lembrar Que ele Tem várias Características Legais Que são O chute De trivela O Firulinha Pra fazer Uma gracinha Durante O Game Se você Dê Uma Observada Aqui O Odegaard Tem Todas As Características Sensacionais Pra você Fazer Isso Então Pra mim Tanto Um Quanto O Outro Vale A pena Se você Gostou Desse Review Deixa O Like Compartilha O Vídeo Se Inscreve Ativa As Notificações Até Próxima Fui